Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã, dia 18 do 10 de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link para a lojinha do canal também. Lembrando, portfólio, todas as operações feitas abertas no canal, com data, preço e por aí vai. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a plataforma como eu invisto, não é de qualquer forma o modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com volume negativo, desculpa, com evolução dos ativos negativa para o portfólio, o volume extremamente baixo novamente, acho que fecha aí 3 semanas de volume, ridiculamente muito baixo, não sei se é 3 ou 2 semanas, mas algum tempo de volume muito, muito, muito baixo todo o santo dia. Acontecimentos, a gente tem o PIB chinês levemente acima do esperado e abaixo da meta de 5% definida pelo PBOC para o ano. PBOC? É, acho que sim. 4,6% foi o número para o terceiro trimestre de 2024. Continuidade no arrefecimento econômico, comentado inúmeras vezes aqui no canal. Efeito dos estímulos até agora paliativos, nada que chame a atenção e que tenha algum efeito real. Como dito aqui inúmeras vezes, porque eles estão atuando muito para afetar o mercado financeiro, basicamente a parte da frente da lojinha e não efetivamente o orçamento da lojinha. Então assim, muito esforço para mostrar positividade com estímulo monetário, com liberação de crédito, com agora crédito para auxiliar ali compra de ações no mercado financeiro, que faz zero de sentido se você quer efetivamente levantar a economia. Para quem seguiu o meu conselho tempos atrás de jogar Civ, o Civilization, o 6, aqui você vê eles passando por uma situação que lá naquele jogo você passa por várias vezes, certo? A vontade de ver, no caso lá da civilização, um jogo e tal, não sei o que, a vontade de ver a civilização crescendo, evoluindo, investimento em ciência, levantar dinheiro e a economia crescer versus a vontade, a tensão consistente de outras civilizações chegando perto da sua barreira ou de você tendo outros propósitos a serem cumpridos e aquilo ali entrar em lados opostos, puxando a energia para lados opostos. O que acontece é o quê? Nesse caso aqui eu vejo muito a China passando por aquilo. Aliás, aquele joguinho ajuda por causa desse tipo de coisa. Você vê geopoliticamente o quê? Eles se sentindo cada vez mais a temporalidade vencendo ali para se quiserem tomar alguma atitude para a tomada de Taiwan. É mais ou menos agora, tem que começar a fazer, certo? Então aquilo ali começa a puxar capital para a força militar, para planejamento de movimento. Quando você pensa no quanto pode se estender uma guerra por Taiwan, um conflito por Taiwan, você pensa a possibilidade de precisar de recursos, de estímulo fiscal, de de fato capital para manter aquele ciclo todo durante um conflito armado. E aí você pensa, pô, eu não consigo gastar agora porque eu estou planejando para algo que pode se estender violentamente. Isso daí traz novamente essa dicotomia de dificuldade de justificar um ajuste fiscal, um estímulo fiscal mais agressivo nesse momento que de fato resolvesse as coisas, o que, novamente, questionável se existe a capacidade de simplesmente levantar a economia deles assim, mas de um estímulo fiscal. Mas agora tendo a possibilidade de eventualmente precisar daquilo para de fato algo que, como comentado aqui inúmeras vezes, parece o direcionamento do Xi Jinping nesse momento, que é o quê? A questão geopolítica conflituosa entre nações com interesses geopolíticos e não propriamente a questão de reavivar a economia. A gente continua vendo uma economia que está sobrevivendo e indo em uma direção ainda ok, certo? 4,36% não é algo negativo para a economia, mas que cada vez mais foca em questões geopolíticas, de posicionamento geopolítico e menos em questões de reavivar a economia, do crescimento industrial, do boom industrial e por aí vai. Então a gente deve ver, na minha visão, a gente deve continuar vendo esse tipo de dinâmica, arrefecimento contínuo, por mais que vagaroso, não uma queda, não um desabamento da economia chinesa, mas um crescimento arrefecendo. A Embraer, agora assumindo, estudar um novo jato competitivo no segmento dominado ali na 737 e tal, A330, da Boeing e Airbus, A320 se não me engano é o do 737. Então assim, a gente já tinha comentado isso há algum tempo atrás, tinha burburinho há algum tempo atrás, agora o CEO da Embraer falando do interesse em investigar a possibilidade de desenvolver, talvez um modelo, investigar a possibilidade de entrada nesse mercado para competir efetivamente com o Boeing Airbus. Se tem um momento propício para isso, é hoje. A Boeing está passando por uma cacetada de questão, eles têm ali um backlog agressivo que pode justificar financiamento das operações, mas ainda assim tem muita coisa para consertar de uma operação que foi desmantelada, terceirizada, grande parte das operações da Boeing que precisavam de controle, mas só de qualidade, isso daí pode vir a justamente trazer algum nível de espaço para a Embraer. A Embraer sabe claramente fazer o trabalho dela, vamos ver se eles conseguem lidar com esse projeto e com o desenvolvimento comercial dentro de um segmento diferente do que eles estão acostumados a operar e que eles fazem, tem ali um domínio considerável. A gente vê o E2 ali, por exemplo, basicamente tudo que é frota, toda a frota da Azul se baseia nisso. Açaí, reduzindo o número de lojas a serem abertas em 2025, ano que vem, de 20 para 10, focando na redução da alavancagem, eu vejo o redirecionamento como muito positivo, mostrando a capacidade da gestão, da adaptação, a dinâmica existente nesse momento, juros menos na direção de querer cair, mais na direção de estabilidade, talvez uma subida, especialmente com a dinâmica do comportamento do Banco Central recentemente, e uma alavancagem mais forte que a gente tem ali como foco redução, certo? Então, se adaptando, entendendo que o cenário deu uma mudada, eles agora, reduzindo um pouco a expansão mais agressiva, a continuidade da expansão mais agressiva no ano que vem, dado que a gente acabou de fazer uma expansão bem agressiva por alavancagem, agora atuando de forma previdente e conservadora, vejo como muito, muito positivo o movimento. Randon, comprando o grupo britânico EBS por 410 milhões de reais, distribuidora de sistemas de freios e veículos comerciais localizada, atuando nos Estados Unidos e China em um mix de 4, 5 países europeus. Negociação da compra da Wilson Sanz, confirmada, porte 3, confirmada, a possibilidade de oferta para fechamento de capital, possivelmente vindo aí, ainda sem grandes detalhes, a gente veio algum nível de disputa ali, pelo controle barra fechamento de capital da operação como um todo. Não temos um portfólio, tem análise no canal. Banco Central Europeu reduzindo os juros novamente, agora para 3,25%, casado com arrefecimento em falso na área que vem agressivamente. A gente teve algum nível de... a gente teve a revisão... a gente teve a divulgação do CPI, do Consumer Price Index, do IPCA deles, agora, recentemente, depois de uma prévia, certo? E veio abaixo da prévia, se não me engano, em 1,7%, que é abaixo da meta, consideravelmente abaixo da meta de 2%. Então, acho que agora a gente deve ter cada vez mais a continuidade do arrefecimento, de uma redução, desculpa, redução dos juros, justamente buscando ali aliviar esse aperto monetário mais forte, por efeito, para reduzir a inflação, e que foi muito bem sucedido. Caixa Econômica Federal aprovando, falou ontem, secundário na Caixa Econômica Seguridade, que tem ações cotadas na Bolsa, está podendo chegar a 2 bilhões de reais. Eu falo secundário porque são ações da Caixa Econômica Federal que serão vendidas, não são novas ações sendo criadas, de modo que a Caixa deve receber uma bolada de aproximadamente 2 bilhões de reais. Imagino que isso deva vir para auxiliar ali nos empréstimos, para Minha Casa Minha Vida também, porque aquele fundo tem começado a secar, eles têm buscado outras oportunidades, como, por exemplo, inclusive, FIDIC, para financiar, dado que o FGTS, na proporção que está não tem sido o suficiente pela demanda mais agressiva. Governo enviando proposta de fundo de auxílio aéreas ao Congresso, basicamente um projeto destinando 4 bilhões ao ano para auxiliar as aéreas enquanto, durante esse período mais incômodo agora que elas têm passado. A Moble, dando continuidade ao processo de fusão com a Tokstok, duas etapas, um aumento de capital e uma emissão de Demênture, um aumento de capital combinado com a controladora da Tokstok lá atrás, está podendo levantar 230,6 milhões de reais, aumento privado, então, preço determinado, já 4,08 reais por ação, dado, dando um bônus de subscrição com um strike, com preço de realização nos 9 reais, e cada bônus de subscrição desse, vem um bônus de subscrição para cada ação, e cada bônus de subscrição desse dá direito à compra de 0,55, blá, 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 números ali, mas basicamente quase metade, um pouco mais de metade de uma ação. Então, para cada bônus de subscrição, eu tenho direito a dar a ordem de compra para cada, um pouco mais de metade de uma ação, o que significa dizer, ah, eu comprei o cara lá da Tokstok, só para dar um número redondo, o que facilita? Tem, subscreveu ali no bônus 100 ações, ele tem direito a 55 e uns quebrados ações com strike em 9 reais. Quem ficar com dúvida com isso, pode me perguntar ali no Instagram, sem nenhum problema. Além disso, a emissão de uma debênture de 500 milhões, tudo alinhado com o plano de fusão. Essa é a parte importante. Não adianta querer, ai, meu Deus do céu, mas aumenta de capital. Isso aqui é tudo casado com o que foi explicado lá durante o plano de fusão, que está explicado na análise do segundo trimestre. Não sei se tem um vídeo separado além disso, mas tem short, real, tem o vídeo da análise explicando com o plano, com a apresentação da empresa, tudo explicando ponto a ponto de qual é o processo. Aqui é basicamente o processo de compromisso que eles tiveram de contribuição do fundo SPX, acho, SPX, não sei se é SPX, mas acho que é SPX, que é a controladora do Docksock, para a injeção de capital, para viabilizar essa fusão. E por último aqui o Lula falando que se regulamentação de bets, bets de aposta ali, não resolver, ele acaba com o segmento. Se vai ou não vai, outros 500, mas mostra o direcionamento pelo menos da retórica que o executivo está assumindo. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, virtualmente tudo no portfólio, dado o pânico generalizado sem qualquer sentido do mercado como um todo, que está há algum tempo, há algum tempo a gente está vendo os efeitos de pouco capital tradando, muito com base em fantasia e conto da carochinha e fada do dente, certo? E isso daí reverberando consistentemente nos preços que tem oscilado de forma mais agressiva durante esse período. Acho que a hora que a gente tiver algumas determinações mais esperadas já, de controle de corte de gastos ainda mais uma vez, de continuidade da evolução da economia brasileira, a possibilidade de, com inclusive anúncio de corte de gastos, o Banco Central parar de subir juros, já não acho que faz sentido agora, mas é mais uma porrada naquela direção de parar de subir juros. Acho que a gente pode ter aí sim um direcionamento mais claro para o mercado como um todo, possibilitando que eles, sei lá, controlem a periquita aí, porque está tenso o estresse como um todo. Tá aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí no ativo, chamando a atenção. Ah, e quando eu falei controle a periquita, nada com relação a uma feminina, nem nada, controle o pipiu, pode ser o pipiu, a periquita, o que vocês quiserem. A gente se vê mais tarde no ativo, chamando a atenção, e de noite, lá seis, sete horas da tarde, da noite, a gente tem o Compom da Tese, dando aí o resumão com notícias, bastante podcast essa semana, para vocês aí, para expandir o campo de visão, e no final de semana, no sábado, nós temos o aquecimento do terceiro trimestre de 2024, aí começa a esquentar de novo a questão de análises, portfólio, por aí vai, valeu galera, beijão!